Olha gente, que legal, tá pra você acompanhar os inscritos no canal agora, em tempo real, 125 inscritos, só Deus pra agradecer, ah, caiu, 124, olha, nossa que legal, tô muito feliz, 124, volta pra 125 e vê, que feliz que eu fico, oba, 125, gente, imagina quando eu tiver 100 mil, hein, tô assistindo a Tainá aqui, a Tainá, a mulher do Kaique, o Kaique me tem cura, e tô vendo, ela chegou em 100 mil inscritos, nossa, que alegria que vai ser, vou ficar muito feliz também, olha que delícia, eu vou ver o que que eu posto hoje, pra alegrar vocês também, que eu tô muito feliz hoje com a notícia do meu marido, beijão, ficam com Deus. Ó, só notícias boas, 125 inscritos no meu canal, imagina, né, felicidade que eu tô. Quem se inscrever no meu canal e quiser que eu se inscreva também, deixa um recadinho lá, um oi, tudo bom, que eu também se inscrevo no canal, tá bom? Beijão, ficam todos com Deus. Rumo a 100 mil!